Do livro Eclipse, Avelino Romero Suspiro, para lhe olhe Ó flama, ó fogo que arde E esse olho que ri e chama Essa boca que espia o jogo Querendo jogar cedo ou tarde Baita moça na fronte madura Na voz que abraça o mundo um giro Nas mãos de torna-a mover o calado Nem a mais longa noite não dura Fosse um horizonte um suspiro Eu bem que suspiraria a teu lado 22 de maio de 2008 Um beijo, gente